Obras da Universidade Federal Fronteira Sul, Campos de Erechim, continuam em ritmo acelerado. O criador Jaime Basso propõe ao Ministério de Desenvolvimento Social alteração no programa de restaurante popular. É preocupante o nível da barragem da Corsã e racionamento não é descartado em Erechim. Tudo isso você confere a partir de agora no Câmara Notícias. Olá, boa noite. O ritmo das obras na Universidade Federal Fronteira Sul, Campos de Erechim, está intenso. Até o final de agosto, o prédio que abrigará laboratórios, sala de aula e setor administrativo deve estar concluído. As obras da Universidade Federal Fronteira Sul estão sendo realizadas com previsão que até agosto deste ano, o prédio onde serão instalados nove laboratórios, salas de aula e todo o setor administrativo esteja pronto. Até o final do ano, o espaço externo vai ter uma infraestrutura capaz de receber os acadêmicos do ano de 2013. O vereador Jaime Basso está propondo ao Ministério do Desenvolvimento Social uma alteração no edital do programa de restaurante popular. O vereador conversou com a TV Câmara a respeito deste assunto. O vereador Jaime José Basso está buscando enquadrar Erechim e cidades do mesmo porte no programa de restaurante popular desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A proposta é que as cidades com mais de 80 mil habitantes, o que possuam áreas industriais, sejam incluídas no edital regulamento a este tema a ser publicado nos próximos meses. Porque são dois itens que nós precisamos mudar. O primeiro deles, que o edital saia para cidades que tenham mais de 80 mil habitantes. Porque no ano passado saiu para cidades com mais de 100 mil habitantes. Então é a primeira alteração que nós estamos fazendo. A segunda alteração que nós estamos propondo e já escrevemos e já encaminhamos já para os responsáveis do Ministério do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social, onde que nós estamos propondo que tenha uma linha de atuação onde que priorize os parques industriais, que é onde que nós estamos defendendo. Porque nós temos aqui um estudo onde que foi feito, inclusive está sendo anexado junto a este documento que foi ao MDS, que é o tempo que o trabalhador fica girando dentro do ônibus e o quanto o trabalhador ganha em tempo e qualidade de vida neste tema de almoçar nas empresas. Nós já temos várias empresas, principalmente as maiores, e temos empresas médias que já colocaram os seus restaurantes, porque perceberam que é uma forma que eles têm de manter o trabalhador ali. E tem uma outra vantagem. Nós temos que entender que a região do Alto Uruguai, Erechim, é a cidade de Polo, e tem muita mão de obra das cidades pequenas que se desloca de carro, de moto ou de ônibus para vir trabalhar no parque industrial, e que com o restaurante, como é o caso dessas empresas já montaram, elas mantêm esta mão de obra que vem de fora. Porque se tiver que levar o almoço ou tiver que almoçar nos restaurantes normais, isso se torna inviável a manter esta mão de obra. Então, portanto, as empresas que já iniciaram, que são as maiores, já perceberam do benefício que tem, tanto para o trabalhador, quanto para a empresa e quanto para a produção, porque é um trabalhador satisfeito, que produz mais, se alimenta perfeitamente. Com a possibilidade de racionamento nos próximos dias, a Corsã faz um pedido para que a população economize água. A barragem da Corsã está baixando o nível consideravelmente. Dos três rios que abastecem Erechim, um deles já secou quase que completamente. Com isso, a Prefeitura e a Corsã pedem à população que economize água, evitando assim um possível racionamento. A TV Câmara conversou com o gerente da Corsã em Erechim, Rudimar Passalha, que nos explicou a situação. Uma situação preocupante, na medida que esse nível tende a baixar. As chuvas estão escassas, o consumo está inalterado. A população vem respondendo de forma muito modesta aos nossos apelos. Estamos aí, novamente, reforçando o apelo à comunidade, para que nesse momento de dificuldade, que encontra-se não só a cidade de Erechim, mas todo o estado do Rio Grande do Sul, enfrentando um período de estiagem muito forte, pedimos a sensibilidade, a consciência e a responsabilidade da comunidade para que economize água. Há muitas pessoas conscientes no município de Erechim e para essas pessoas conscientes que a gente apela para que multipliquem esses esforços no sentido de efetivar, de fato, uma redução no consumo de água em nosso município. E já que estamos falando de seca, na última semana o prefeito Paulo Alfredo Polis decretou situação de emergência em decorrência à estiagem. O município de Erechim está sendo castigado pela estiagem desde novembro de 2011. Com isso, o prefeito Paulo Alfredo Polis decretou situação de emergência no município. O decreto leva em conta as perdas na zona rural, que afetariam diversas culturas, com destaque para o feijão e o milho, com quebra de 70%. O Câmara Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações, acesse o nosso site www.câmaraerechim.rs.gov.br Grande abraço e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri